Bom, hoje nós vamos conhecer um dos cientistas negros mais importantes da história da ciência. C.T. O Malbrere foi o primeiro afro-americano a conquistar um doutorado em química. Desenvolveu currículos, professores, programas e instalações de química em quatro grandes faculdades e universidades historicamente negras. Bom, C.T. O Malbrere nasceu em 22 de dezembro de 1884, em Loisville, Kentucky. Muito influenciado por Thomas Talley, um pioneiro no ensino da ciência, Breire recebeu seu diploma de bacharel pela Fiske University, em 1908, aos 24 anos. Imediatamente começou a lecionar no Tuskegee Institute, no Alabama. Breire também teve um relacionamento próximo e foi orientado por Booker T. Washington e George Washington Carver. Em 1912, após seu tempo na Universidade Tuskegee, ele recebeu uma bolsa de estudos para a Universidade de Illinois para se envolver em estudos de pós-graduação. Breire foi o primeiro afro-americano a receber um PH.deum química nos Estados Unidos, que recebeu da Universidade de Illinois em 1916. O legado de Breire e a importância que ele teve para a ciência como uma pessoa negra foi o estabelecimento de fortes currículos de graduação, programas de pós-graduação e desenvolvimento de captação de recursos para quatro faculdades e universidades historicamente negras. Em conjunto com professores da Universidade de Illinois, ele estabeleceu um programa de verão em espectroscopia de infravermelho, aberto a professores de todas as faculdades e universidades.